Minha fé não combina com racismo. A minha fé não combina com misoginia. A minha fé não combina com machismo. A minha fé não combina com ódio. A minha fé não combina com violência. A minha fé acolhe os diferentes. A minha fé aceita diversidade. A minha fé promove a liberdade. A minha fé prega que somente o amor tem que ser a maior arma que a gente tem que carregar. A minha fé combina com tolerância. A minha fé combina com misericórdia. A minha fé não diz que bandido bom é bandido morto. A minha fé combina com restauração. Porque eu acredito que Deus é restaurador de todas as coisas. E a justiça de Deus não é punitiva. A justiça de Deus é restaurativa. A minha fé combina com amor ao próximo. A minha fé combina com amor ao próximo. A minha fé em 말 é competência. A minha feita.